Olá pessoal, tudo bem? Então, estou com mais um vídeo aí, né? E como eu disse no último vídeo aqui, foi indo para a Nefro. Vou ter que ficar internado por conta do meu primeiro transplante, que está dando uma, sei lá, complicação no torino e está me dando infecção urinária. Mas eu estou feliz, né? É só aquele herinho que está incomodando, mas vai dar sucesso no final. Vou aqui, ó, do catéter para fazer uma coisa, né? E agora, por conta do que vocês sabem, né? O fio lá, que está acontecendo um bocado de coisa aí, eu vou ter que ir para o hospital e ir embora comigo, né? O fio lá, que está acontecendo um bocado de coisa, né? O fio lá, que está acontecendo um bocado de coisa, né? Come on! O fio lá, que está acontecendo um bocado de coisa, né? O fio lá, que está acontecendo um bocado de coisa, né? O fio lá, que está acontecendo um bocado de coisa, né? Se inscreva no canal. 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 Então, né? Vamos falar sobre o ensolamento. E agora vamos mostrar isso, né? Achei muito interessante. Muita dificuldade poderia ter isso, né mãe? É, porque é muito sofrido dormir naquele lascadeiro. Então, eu acho que... Esse... E esse... E aí... 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 Oh... Eu estou bem firme e forte. E... 9 meses de 3 implanta... indo para 10... Daqui a pouco um ano. E... Eu vou mostrando ao longo do tempo, eu vou mostrando. Então pessoal. Finalmente vou sair do hospital também... Eu vou tirar isso aqui, que eu não aguento mais. aqui e vou para casa meu lar e já comei mais mala aqui ó como vocês estão vendo esse vídeo não tem como gravar aqui no hospital porque eu não faço nada só durmo em coma né mas eu mostrei primeiro tava lá em concórdia vim para cá agora meus pais vão vir me buscar e vocês vão junto né e eu tô bem né eu fui toda uma infecção em nada meio que já tô acostumado por conta da minha mexia que é feito com um pedaço do intestino se não me engano então vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí o Se inscreva no canal. Diga assim, a doação de orcos. Este gesto salva muitas vidas, inclusive salvou a minha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.